Em busca de uma vaga entre os oito melhores que classificam para a segunda fase da divisão de acesso do Campeonato Paranaense, o Clube Esportivo União terá quatro desfalques para o jogo de domingo às 15h30, quando enfrenta o Irati fora de casa. Além do goleiro Marcos Paulo, que está lesionado, outros três jogadores levaram o terceiro cartão e cumprem suspensão automática. O adversário é o mesmo que fez a final da terceira divisão com o União no ano passado. Atualmente, o Irati é o quarto colocado e tem os mesmos 11 pontos da equipe beltronense, que ocupa a quinta posição e necessita de pelo menos mais uma vitória para garantir uma vaga entre os oito melhores. O técnico Ivair Sensi falou das ausências para o jogo contra o Irati. Nesse momento eu estou sem quatro porque o Thiago levou terceiro, o Brito levou terceiro, o Sato levou terceiro. E eu tenho mais um jogador que levou terceiro. Paciência, limpa, eu coloco outros jogadores lá em Irati e vamos buscar mais um bom resultado. Eu sei de algumas limitações que temos, mas chegou mais de três, quatro jogadores, não o que eu queria, o que eu já havia definido, tanto quanto o Prudentopes, tanto quanto o Cascavel, brecaram, não deixaram vir, do Foz também não teve como vir. E nós partimos para um plano B. Vamos aguardar que esses meninos tenham chego com uma qualidade boa. O Felipe nós já conhecemos, o goleiro também é um excelente goleiro, já jogou no Arapongas, eu conheço. E vamos esperar o lateral esquerdo e o meia que possam ser jogadores que incendeiam o jogo. E vamos lá. E vamos lá. Obrigado.